Casos de mal súbito no volante têm provocado acidentes, pelo menos é a justificativa que se apresenta cada vez que há um acidente ou morte nas últimas semanas. E no último caso, que foi na sexta-feira, uma motorista alegou também que passou mal e acabou entrando na contramão, atropelando cinco pessoas na calçada. Uma delas não resistiu e morreu. A motorista chegou a ser presa, mas depois foi solta ainda no final de semana. O caso foi registrado por câmeras de segurança. O veículo invade a calçada e atropela cinco pessoas antes de bater em um poste e no muro de uma loja de departamentos. Uma idosa morreu na hora e as outras quatro pessoas ficaram feridas, duas em estado mais grave. Durante seu interrogatório, ela afirmou que teria sofrido uma espécie de mal súbito e teria tido um apagão e não se recorda da dinâmica do acidente. Ainda na data de ontem, a Polícia Civil realizou algumas oitivas, principalmente de testemunhas presenciais do fato. E diante das provas que foram produzidas, entendemos que houve negligência e imprudência na condução de veículo automotor. Razão pela qual a investigada foi presa em flagrante pela prática do crime de homicídio culposo com causa de aumento em virtude do fato ter sido praticado na calçada. Nas últimas semanas, outros três acidentes graves também tiveram a justificativa de mal súbito sofrido por motoristas. Um deles foi na quinta-feira, dia 5, quando mãe e filha foram atropeladas em um ponto de ônibus no bairro Cabral, após um acidente entre dois carros. Um dos veículos ficou desgovernado e atingiu as duas mulheres. A mulher de 60 anos morreu no hospital. A filha, de 17 anos, ficou ferida. No dia 24 de setembro, um engavetamento matou uma pessoa e deixou três feridas no bairro Portão. A motorista, que causou o acidente e estava em uma BMW, também alegou ter tido um mal súbito. No dia seguinte, o tombamento de um ônibus na BR-116, em Campina Grande do Sul, matou uma pessoa e deixou 16 feridas. Inicialmente, o motorista do ônibus alegou ter dormido ao volante. Depois, mudou a versão para mal súbito. A alegação vem sendo recorrente, mas seja qual for o caso, não exime o condutor de responsabilidades na esfera civil, como indenização às vítimas. Além disso, no decorrer do processo, será preciso comprovar que o mal súbito realmente ocorreu. Mas um ponto que é muito importante da gente se atentar é o seguinte, que algumas pessoas realmente podem vir a sofrer algum mal súbito, ou uma perda parcial de consciência ou total, mas que essa perda da consciência que ocasiona o acidente, às vezes, está vinculada a uma outra conduta da pessoa que a própria lei já lhe traz uma certa responsabilidade. Por exemplo, a pessoa faz uso de um medicamento que tem como efeito colateral, às vezes, perda de atenção, sonolência, e ela mesmo usando esse medicamento acaba indo conduzir um veículo. Então, às vezes, a pessoa causa um acidente, faz essa alegação de que teve um mal súbito, mas lá na instrução processual e na avaliação desse acidente de trânsito, vai ser levado em consideração isso, que ela assumiu certo risco ou que, pelo menos, ela foi negligente em conduzir o veículo sob o efeito de algum medicamento que não lhe dava total atenção, total condição ali de conduzir esse veículo. E nestes casos, na própria bula desses medicamentos, vem essa advertência. Então, não dá para a pessoa dizer que ela não sabia, que não tinha culpa. O que aconteceu ultimamente é que essa virou uma regra para que todo mundo que está em velocidade e que provoca um grande desastre ou mata, ache uma escapatória. É isso que as pessoas estão fazendo. A questão, em primeiro lugar, nos acidentes que aconteceram aqui mais recentemente em Curitiba, foi a velocidade. Velocidade que matou uma senhora, por exemplo, e já derrubou no asfalto um poste. Imagine a velocidade que vem uma cidadão no centro de Curitiba, que foi no caso da Moias da Rocha, que matou a mulher e feriu a filha. Velocidade é altíssima e depois não consegue controlar o carro e aí ficam achando desculpas.